Exato, tipo, tem ali os casos românticos, entendeu? Aliás, você é Joliana ou Poli Eric? Na lata de primeiro? Você é Joliana ou Poli Eric? Eu já taquei aqui. Nossa, e com... Tem Joliana também, tem Joliana também. Tem também Joliana também, eu vou escolher. Tem três times aí rolando. Não, eu acho que por enquanto, eu sou Joliana. Mas eu gosto muito do Eric. Eu acho o Eric um cara legal. Você acha ele um cara legal? Você acha ele um cara legal depois de tudo que ele fez? Não, então, é assim, eu gosto da pegada do Eric, que tirando as coisas erradas que ele faz, se tirasse tudo isso, ele seria um cara legal. Se tirasse tudo, teria ele. É, olha, teria. Cara, gente boa. Mas ele tem o lado bom. Teria a estrutura óssea dele. É que eu não sei se é porquê. É, talvez. Teria ali o corpo dele. Não, mas o Eric é um cara... Mas eu acho que no fim, vai ser muito legal ver o... A evolução. O Eric com a Elina. O Eric... Agora fritou a cabeça de todo mundo lá. Ou então o Eric com a Song, cara. Agora eles estão tendo uma briguinha. Mas o Eric com a Song... Então você não gosta do Luíde com a Song? Luíde com a... Não, claro que não. O Luíde tem que ficar com a... Com a... Com aquela... Com a outra lá que teve. A gente ia ser com ela, claro. Com a Kécia. A Kécia, é isso. Kécia, tem que ficar com a Kécia. Claro que tem que ficar com a Kécia. Gente, eu amei que ele montou uma outra novela. Eu achei tudo. Fez um samba de Kécia. Ah, não. É o Bento que fica com a Kécia, né? Oi? Agora na tua história tá tudo... Agora a gente se perdeu aqui também. Agora, como é? Calma. Ih, rapaz. Não, então peraí. Se o Bento... É, não. O Bento tá gostando da Kécia, mas... Se o Bento tá gostando da Kécia, beleza. Ok. Mas se a Song é do mal, então quem é que o Luíde vai ficar? Então, mas o Luíde tem um romancezinho com a Song. Mas a Song é do mal. Como é que o Luíde vai ficar com a... Mas ele pode ficar com a Helena no final, então. Que é sua irmã. Mas aí o João vai ficar com quem? É, virar da família. Agora já virou uma bagunça esses romances. Agora já não vai virar mais nada, cara. O João vai ficar com a Apoliana. O João vai ficar com a Apoliana. O João vai ficar com a Apoliana. De acordo com você, o João vai ficar com a Apoliana. Não, tem que ficar, né? Tem que? É meio, né? É, você é Juliana, então. Claro. Tá. Quem não é? Tem alguém que não é? Tá vendo? Ele causa na novela e ele já chegou aqui causando. Porque ele já montou uma outra história. Ele já tá montando fanfics da novela. Escondida, a lista é super. A lista é ótima, né? A lista é obscura dos romances da Apoliana. Isso, exatamente, exatamente. É tudo meio diferente. E nessa o Pedro tá com o quê? Na real, eu acho que a Apoliana vai ficar com o Bento no final. O quê? Aí sambou demais. Aí sambou na paçoca, né? Claro, né? Claro, claro. E nessa sua lista aí o Pedro fica com alguém? Como é que é a situação? Não, o Pedro... Pedro não... Pedro só causa. Pedro tá muito novinho ainda, né? Não teve um romancezinho ainda. Não tá na época ainda, né? Tem, né? Claro, aquela coisa ali, né? Que não sei se... Ele, na verdade, ele tá causando muito, né? Principalmente com a irmãzinha dele, né? Esses dois aí, olha. Ó, o Pedrinho com a Chloe. Não, é o pior. Ducla dinâmica ali, ó. Rolezeros. São os mais... Até o Eric perde pra nós. Tchau. 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 Tchau.